E hoje eu trago novidades pra vocês aqui no canal Júnior Barreiros, com lançamentos na perfumaria nacional, lançamentos da Eudora pro Dia dos Namorados, né? Masculino e feminino, e também dois lançamentos da In The Box Perfumes, dois novos perfumes contratipos. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. Eu vou falar desses lançamentos pra vocês, então não perde tempo. Já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Tá rolando sorteio aqui no canal de entre 5 e 10 perfumes importados, inclusive perfumaria de nicho, tá? Creed Aventus, Pegasus de Parfums de Marley, ou Aventus For Her Feminino, ou Delina Parfums de Marley, One Million Parfum, enfim, cara, uma infinidade de perfumes numa parceria aqui do canal Júnior Barreiros com o canal Max Forte lá dos Estados Unidos. Você pode participar desse sorteio clicando aqui. E antes de mostrar esses perfumes pra vocês, lembrar que o Dia dos Namorados tá chegando, o site guiauniche.com.br, pra você que gosta de presentear com perfumes importados, tá com umas promoções assim imperdíveis naqueles kits de perfumes importados, sabe? Tem, por exemplo, o kit do perfume masculino Bulgari Men in Black, que tem uma Necessaire, que tem o perfume, que tem um gel de banho, alguma coisa assim. Esse aí que tá aparecendo na fotografia, dá pra você parcelar no cartão de crédito, ainda dá tempo, né, de comprar isso aí e chegar até o Dia dos Namorados. Tem também, olha isso que eu vou mostrar pra vocês, Bulgari Omnia Ametiste, que é um perfume que sumiu completamente das prateleiras, né? Muita gente falando que foi descontinuado e tudo mais. Tem kit desse perfume aí, lá no site da guiauniche, e muitos outros perfumes importados, mais caros, mais baratos, Mont Blanc Explorer, Bulgari Omnia Cristaline pras mulheres, enfim, vários perfumes. Eu vou deixar o link aqui na descrição, direto pra página de kits especiais pro Dia dos Namorados, tá? Que é sempre um presente muito legal. Vamos começar aqui com os perfumes nacionais, agradecendo minha querida amiga Natália, a Nath, que mandou até um cartão aqui pra mim, olha, ela é revendedora da Eudora, vou deixar o link dela aqui na descrição, mandou um cartão do Dia dos Namorados pra mim e pra minha esposa, né? Falando que o amor é um dom de Deus, algo sublime, nobre, pra celebrar o amor, a bela Nath Cosméticos deseja ao casal Júnior Barreiros e Daniele Rosa um feliz Dia dos Namorados, Viva o Amor, tá? Muito obrigado, Natália Cristina Albuquerque, e vou deixar o link dela aqui na descrição, contato e tudo mais, porque ela envia Eudora pra todos os lugares do Brasil. E vou já trazendo os dois perfumes nacionais aqui, lançamentos da Eudora, o In Love for Life. Apaixonada pela vida, apaixonado pela vida, em amor pela vida, os dois se complementam, né? É muito sério aqui o negócio aqui pro Dia dos Namorados. E é claro que isso, já na apresentação, me fez lembrar algo com relação à perfumaria importada. Eu falei, mas peraí, deixa eu sentir o cheiro primeiro, ver se realmente vai remeter a esses perfumes, ou se é apenas a proposta, ou se é apenas uma coincidência. Não, não era coincidência, tá? Realmente, os perfumes têm uma pegada de dois perfumes importados bem conhecidos. Olha, começando pelo nacional aqui feminino, In Love, que fala alguma coisa de folhas de framboesa com lixia, peônia branca, alguma coisa nesse sentido. Aqui a apresentação pra vocês. Deixa eu ver se vai focar aí. Acho que vai focar, deixa eu ver. Isso, tá vendo? Eu gostei, tá? Achei bem bonitinho. Bem bonitinho mesmo. O preço aqui, eu confesso pra vocês que eu não sei. Nem parece, mas tem 100ml realmente. E são delcolônias, né gente? Como se fosse aí com relação a um perfume concentração EDT, um mode toalete. Enfim. O In Love é um perfume floral frutado, que vai trazer sim esse lance da framboesa bem presente. Não é folha de framboesa, não. É framboesa fruta. Eles colocaram folha de framboesa, mas não é. É um lance frutado mesmo. Vai ter uma secagem um pouco mais abaunilhada, um pouco mais ambarada. Madeira de sândalo, que dá uma certa cremosidade aqui na fragrância. Esse lance da peônia tá bem presente também. Um floral rosa, bem agradável. Enfim, o cheiro do perfume mais ou menos transmite essa coloração. Meio laranja, meio rosa. Ele traz essa combinação, assim, de um floral frutado bem agradável, que lembra o perfume Because It's You, de Emporio Armani. Tá? Inclusive, né, esses perfumes aí de Emporio Armani foram lançados assim em conjunto, né? É o Stronger With You, de Emporio Armani, aqui o perfume masculino. Eu tenho aqui na coleção, delicioso, inclusive. E o Because It's You, que é o perfume feminino, tá? Ele tem uma pegada. Não é uma cópia, mas ele lembra. Lembra, assim, o perfume de Emporio Armani. Beleza? Quem gosta de fragrâncias como o Because It's You, quem gosta de perfumes no estilo de florais frutados mais recentes, deixa eu pensar em um aqui, tipo o Labelle Jean Paul Gaultier, sabe? Que traz aquela pera com um lance mais floral, uma base mais adocicada, ou mesmo o Idole de Lancome, só que não tão floral, né? O Idole traz uma rosa bem presente, bem pujante. Enfim, florais frutados devem gostar dessa fragrância aqui. Fácil de agradar. Gostei, o cheiro bem agradável. Eu gostei mais do masculino. A maioria das pessoas que estão comentando sobre esses dois lançamentos estão falando que gostaram mais do feminino. Eu gostei mais do masculino. Esse aqui, apresentação, a mesma coisa aí do feminino, mudando só alguns detalhes aqui do frasco, né? Acho que não vai nem focar, gente. Ah, focou. Tá vendo? Ali tem uns tracinhos, tal. Aqui é outro tipo de desenho no frasco do perfume. Também 100ml, também delcolônia. Esse aqui, assim, meu, realmente traz uma vibe muito próxima desse aqui. Do Stronger With You, de Imporor Armani. Beleza? Então não é só a proposta do lançamento dos dois perfumes, dos nomes estarem entrelaçados e tudo mais. Não. O cheiro dos perfumes também lembra essas duas fragrâncias de Imporor Armani. Embora, eu tenho que ser bem claro pra vocês que aqui é como se fosse uma mistura do Stronger With You que eu mostrei pra vocês com o Ultra Male, de Imporor Goutier. Eu acho que a secagem desse perfume aqui, nesses primeiros momentos de testes, ele fica com uma secagem tão achicletada, tão ambarada, como se fosse uma mistura de âmbar e baunilha, que me remete um pouco ao Ultra Male, de Imporor Goutier. Mas remete, tá, gente? Nem mesmo com relação ao Stronger With You, a gente pode considerar que é um clone. Ele lembra bastante. É como se fosse o Stronger With You brasileiro. Não é uma cópia, não é um contratipo, mas lembra bastante. Esse já tá na minha pele há algum tempo e aqui tá o Stronger With You. Eu borrifei um em cada braço aqui pra ficar testando. Mas aqui, assim, ó, já tem umas duas horas que o perfume da Eudora tá na minha pele. E essa secagem, assim, vai ficando mais ambarada, ambarada, tão achicletada, ponto de lembrar, sim, o Ultra Male de Imporor Goutier. Então, é como se fosse uma mistura dos dois, beleza? Aqui a gente tem esse lance meio frutado no perfume, uma saída meio frutada que até lembra um pouco aquele abacaxi presente lá no Stronger With You, mas não é tão natural assim. Perfume de Imporor Mani tem mais qualidade. Ele vai ter, aqui até descrito na caixa, gente, é até interessante. Olha, fala de cardamomo, que é bem presente, não tem dúvida. Só que, assim, não tem aquela picância toda, não. Ele vai mais no lado aqui, fala até picante e tal. Não tem nada de picante, não, mentira. E fala de notas de nós caramelada. Todas as vezes que eu faço referência ao Stronger With You, eu falo pra vocês que me lembra uma castanha caramelizada, caramelada. Isso, então, já tá presente e até nisso, até nas notas olfativas, na caixa, na apresentação, a gente já, pá, nota essa referência entre os dois. E é interessante porque o Stronger With You não tem nota de castanha caramelizada. É castanha. Eu é que sinto dessa maneira. E eu não sei como é que os caras chegaram a essa conclusão da Eudora, de colocar nós caramelada, ou se eles assistiram o canal Júnior Barreiros, enfim, não sei o que eles fizeram. Eu sei que eles colocaram essa nota. Nada mais é que uma representação daquela castanha caramelizada ali do Stronger With You presente aqui. E uma secagem de sândalo, ambarado, vai ficando cada vez mais achicletado, e aí até eles se distanciam um pouquinho do perfume em poro armani e se aproximam um pouco mais ali do Ultramale Jean Paul Gaultier. Então, uma mistura dos dois. Eu gostei. Eu gosto de fragrância assim. É mais enjoativo, é verdade, mas enfim, é a proposta de um perfume pro dia dos namorados. Então tem tudo a ver. Os dois perfumes têm tudo a ver. Se complementam bem, são perfumes românticos, são perfumes sedutores, são perfumes sensuais, aquele perfume pra namoro mesmo. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que a Eudora acertou aqui. Bom, contratipos do Versace Pour Homme e do Aventus Cologne. Eu vou começar com o Colônia Aventis. Contratipo inspirado no Aventus Cologne. O nome já diz, Colônia Aventis. É um perfume concentração ou de parfum? É. Como todas as fragrâncias, todos os perfumes contratipos da In The Box. Mas é um perfume que tem uma estrutura de colônia, gente. É muito cítrico. É um perfume muito aberto. Que traz um lance meio laranjinha, às vezes meio tangerina. Tem um leve esfumaçado, tão leve de vidoeiro que praticamente não dá pra sentir. Deixa eu ver. É, esse eu borrifei aqui. E é muito similar ao Aventus Cologne. Muito similar. Só que é um perfume discreto. É colônia mesmo, tá, gente? Muita gente reclamou. E eu acho que até com razão da estrutura do perfume da Creed, o Aventus Cologne, ser uma estrutura de um perfume que não tem grande performance, né? Não fixa tanto, não projeta tanto. Pra um perfume de nicho mais caro, o pessoal ficou meio resistente. E aqui a gente tem esse contratipo da In The Box, que eu tô usando hoje, tá, gente? Chegou hoje pra mim esses dois perfumes. Então, eu só posso falar pra vocês, assim, das primeiras impressões em duas horas. É parecido. É muito similar, só que é discreto, tá bom? Se você, de repente, gosta de um perfume mais potente com a estrutura do Aventus Cologne, aí tem o Aventus da In The Box, que é super punch, bem potente, bem pesado. Tem o New Aventus, que é inspirado nas novas formulações do Creed Aventus, então é um perfume com um pouco mais de presença. E se você quer um perfume fresco, no estilo de colônia, vai ter também essa estrutura aqui. Júnior, eu posso ter o New Aventus e o Colônia Aventus aqui na coleção. Colônia Aventus, né? E o Colônia Aventus na coleção. Pode ter os dois. Os dois cheiros não são idênticos, tá? Eles têm algumas similaridades, mas são estruturas um pouquinho diferentes. Aqui a gente tem um perfume bem mais cítrico, bem mais fresquinho. É como se fosse o Allure Homesport Cologne e o Allure Homesport tradicional da Chanel, pra você que conhece os dois. O Allure Homesport Cologne é bem mais cítrico, bem energético, com uma performance bem menor, mas focado pra dias bem quentes. Estrutura de colônia. E o Allure Homesport já é um pouco mais encorpado, mais adocicado, entendeu? Pra fazer essa comparação pra vocês. Mas muito gostoso. E aqui, o Versus Pour On. Bom, esse aqui me surpreendeu pra caramba, porque eu não senti nada aqui na abertura que fosse meio plastificado. Eu já senti algumas fragrâncias que lembram, assim, o Versus Pour On, mas sempre tem uma abertura bem sintética. Uma coisa, assim, meio plástico, que demora um pouco pra suavizar na pele. Esse perfume não traz isso, tá? Nossa, é impressionante a similaridade. Fala sério, que isso? Incrível. Espero que dure bastante, porque esse é um perfume que, assim, tá muito mais vivo na minha pele do que o Cologne Aventis. Eu acho que não vou conseguir me acostumar com o nome do negócio aqui, é isso? Cologne Aventis. Depois eu guardo. Eu vou decorar ainda. Ele tá muito mais presente, ele tá mais vivo, ele tá projetando mais. Eu consigo sentir mais ele na pele. E é de uma similaridade absurda com o Versus Pour On, que é um dos perfumes da minha vida. Todo mundo sabe disso. Ele vai trazer toda aquela estrutura bem cítrica, bem ozônica. Eu sempre cito isso, que ele é um perfume ozônico, né? Ele é um perfume realmente bem fresco, com uma estrutura de fragrância assinatura, que você vai conseguir alcançar muitas vezes, todos os dias durante o ano, praticamente. É um perfume que tem sofisticação, tem elegância, com frescor bem interessante, com um lado mais floral também do Jacinto, tudo muito presente aqui. Eu achei muito, muito, muito similar. E pra você que gosta do Versus Pour On, vou deixar os links aqui com cupom de desconto, site da In The Box, tudo mais pra vocês conhecerem. Vocês sabem, a In The Box tem uma grande qualidade nos seus perfumes, não só nos contratipos, mas na linha própria também. E eu acho que vai valer a pena. Quem realmente gosta dessas fragrâncias aqui importadas, vão gostar com certeza dos contratipos. E eles mandaram aqui também, olha, as máscaras. Porque eu acho que ainda tá valendo essa promoção lá no site da In The Box, onde você compra um produto, qualquer perfume que você comprar, ganha duas máscaras. Como essa aqui, olha aí, uma preta e uma branca. Comprou um perfume, ganha de brinde. Duas máscaras aí, já que a gente tem que andar de máscara agora, né gente? Não vai esquecer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, rápido e rasteiro, com as primeiras impressões de todos esses lançamentos e tudo mais. Lembrando que eu vou deixar também o link do site da Guiauniche, onde você pode comprar perfumes importados através de kits de fragrâncias, que são incríveis, pra presentear no Dia dos Namorados. O link também da Natália, aqui, revendedora da Eudora. E os links da In The Box, com seus lançamentos incríveis aqui. Um grande abraço do Júnior Barreiros, eu volto num próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like e volte sempre ao canal Júnior Barreiros, o canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!